Música Isto para mim é histórico que eu desde os 4 anos pratiquei a modalidade e em 2015 tive um acidente que tive deixado de praticar handball. Depois em 2012 tive a oportunidade de me juntar à equipa cá em Leiria, que é a minha cidade, para poder praticar a modalidade, agarrei logo com unhas e dentes, muito tempo também à AP de Leiria, que é o meu clube, e para mim isto é um sonho tornado realidade. Era um daqueles sonhos que a gente tem arriscado, que eu posso agora arriscar, está concretizado, representar o nosso país, na nossa cidade de Natal, é uma coisa extraordinária. Estou muito contente e muito orgulhoso de todo o grupo de trabalho. Estou felicíssimo mesmo, estou muito orgulhoso por ser português, por representar a seleção e sermos campeões. Por ter uma equipa ao meu lado que me ajudou a ser o melhor jogador e por sermos os campeões europeus. Temos um selecionador e uma estrutura que trabalha muito para nós e que nos dão as condições para percebermos o que é que temos que fazer e se fizermos o que o selecionador faz, nós vamos ser campeões, que é o caso. É um orgulho enorme, enorme ter estes atletas, trabalhar com estes atletas e conseguirmos o nosso objetivo. O nosso esforço é sempre compensado quando nós ganhamos e o espelho ganhamos hoje. Temos coisas que podemos ser melhores e vamos trabalhar para sermos cada vez melhores. Um balanço extremamente positivo. De facto, nós temos uma grande seleção, mas sobretudo temos também uma organização e um empenho naquilo que nós dizemos sempre que o handball deve ser para todos. O handball for all é uma das nossas marcas e a aposta nesta seleção e no handball de cadeira de rodas é uma aposta muito séria, muito consistente por parte da Federação de Handball de Portugal e tem aqui o resultado, para além da vitória, para além da competição, também uma festa, também um processo de integração, que é isso no fundo que todos queremos. Este era o terceiro e definitivo teste que a Federação Europeia queria fazer para passarmos a ter um campeonato europeu handball em cadeira de rodas e portanto esta organização teve todas as condições daquilo que são as exigências exatamente a um campeonato da Europa e portanto do ponto de vista organizativo, do ponto de vista desportivo, era difícil correr melhor e obviamente enquanto português estou orgulhoso que Portugal tenha conseguido, à terceira tentativa, ser o campeão europeu depois de ter ficado em segundo lugar nas últimas duas edições. Obrigado. 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 Obrigado.